Música Você telespectador sabe o que é CAMEAL, Câmara de Mediação e Arbitragem de Alagoas? Sabe como ela funciona? Vai saber daqui a pouco, logo após o intervalo, numa entrevista que nós vamos fazer aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o advogado Alberto Nonor de Carvalho Lima, que é justamente o superintendente da Câmara de Mediação e Arbitragem de Alagoas. Até já. Música Música Música